Tão entediado, vê se partidas já perdeu a graça Então decido chegar atrasado pra ver se de mim o oponente passa Claro que não, mesmo chegando atrasado Parando com os treinos ninguém me supera Sou eu que sou bom demais ou vocês que são ruins Na verdade eu já tô cansado dessa merda Oito de fraco, tesouro e nem cadeiro no ar Porém na queda e eu decente uso a 20% Todos os oponentes param de jogar Eu só parei de treinar, não sei se você entendeu Ninguém pode me derrotar Quem me derrota sou eu Morinei, pode ver que a tramisa vai cair Dura só 5 minutos porque você vai desistir Essa amiga preferida não pode me vender Meu talento é trato em batidão dos que são aqueles Pisei na quadra, bema vapor Mano eu já tirei minha conclusão A equipe é fraca, você não é nada Frente ao ar, melhor da geração